Dois pilares diferentes? Opa! Opa! Posso começar? Posso começar? Calma, Bel! Você sabe que o nosso jogo só começa quando o relógio dispara. Atenção! Vai! Achei! Muito bem, Bel! Ah! Achei mais um! Muito bem, Bel! Mas vamos rápido! Achei outro, moço! Tá muito divertido, moço! Bel, Bel! Onde você está? O tempo está para acabar! Ah! Achei! Muito bem! Achei outro! Será? Outro! Vamos, Bel! Não se distraia! O tempo está quase acabando! Ah! Pronto! E o tempo ainda não acabou! Quantos colares eu tenho de pegar mesmo, moço? Você tem de achar dez colares! Uhum! Uhum! Dez! 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 Eu sinto muito, Bel! Você está de parabéns pelo esforço! Mas isso não é um colar! É um pote de macarrão! Calma, moço! Surpreendente! Mais uma vez a Bel conseguiu! Um colar de macarrão! Agora só falta contar, Bel! Essa é a melhor parte! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Meijocas! Agora que você procurou, achou e contou, vai ganhar um incrível prêmio de Dez Meijocas! Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Meijocas! Dez! Cuatro! Quatro! Seis! Para Water Road! O que é isso?